Olá, hoje eu vou apresentar para você uma incrível residência decorada Opus. É a unidade 502 do Park Line, pronto para morar aqui no Marista, em uma localização super nobre entre o Parque Areão e a Ricardo Paranhos. O apartamento tem 214 metros quadrados, 4 suítes e um projeto muito moderno, com um amplo living integrado e uma grande janela que valoriza a iluminação e ventilação naturais, além de oferecer uma vista linda e definitiva. Esse decorado acabou de ficar pronto e está disponível para venda desse jeito que você está vendo, com móveis, armários, iluminação, eletrodomésticos, climatização, todo completo. O projeto é do arquiteto Léo Romano, que criou composições neutras com acabamentos amadeirados nos móveis e nos painéis. Além de linda, a decoração aproveita bem o layout da unidade e traz muita personalidade, sofisticação e aconchego para quem vai morar aqui. A decoração conta ainda com móveis de grandes marcas e peças assinadas. Na varanda, conjunto de corda náutica da Tidelli. Já a mesa de jantar é da nova linha Toco, do Léo Romano, que também assina o pendente, as cadeiras de jantar e a mesa de centro. Agora eu vou te mostrar a área íntima. Como eu disse, são 4 suítes, todas decoradas com muito bom gosto e com acabamentos de altíssimo padrão. E a suíte master é super especial. Olha que lindo esse painel frisado que forma a cabeceira. Tenho certeza que você amou o Park Line 502. Então agente sua visita e venha conhecer. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho